Em Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha, a polícia militar foi acionada com informação dando conta de que uma mulher de 36 anos havia sido agredida pelo marido de 39. O caso aconteceu na comunidade Córrego Sobradinho, área rural. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria apertado o pescoço dela e a tentado a atingir com golpes de faca. Depois ele disse que iria matá-la e que ela não ficaria com mais ninguém. A vítima se escondeu na casa de uma vizinha esperando a chegada da polícia militar. Foi efetuado o rastreamento com o objetivo de prender esse homem. Ainda de acordo com a vítima, ele tinha uma arma de fogo que foi apreendida pelos militares, além de dois cartuchos intactos calibre 36.